Muitas empresas, às vezes pequenas ou médias, como uma estratégia para vender mais, buscam desenvolver um aplicativo próprio. A questão é o quanto isso é só pessoas seguindo uma tendência ou o quanto isso é uma boa estratégia. Hoje a gente vai falar a Verdade no Icrua sobre esse assunto. Se você chegou agora no canal da V4 Company, não deixa de se inscrever, porque além do quadro Verdade no Icrua, existem conteúdos todos os dias da semana. Também não deixa de nos indicar com like ou com dislike para a gente entender se esse conteúdo segue relevante para você e o espaço aqui embaixo de comentários é fundamental para a gente entender um pouco melhor o que você pensa. Dentro desse ponto de vista dos aplicativos, o que a gente tem são diversas empresas de desenvolvimento e no outro lado os clientes, as empresas que podem se beneficiar com o desenvolvimento de um aplicativo e ficam com essa questão na mente. A gente ouve muito na mídia de que aplicativos estão bombando, isso e aquilo, e a questão é que fica na mente desses clientes, esses empresários. Será que vale a pena eu entrar no mercado de aplicativos, desenvolver um aplicativo de e-commerce, desenvolver um aplicativo para vender o meu serviço? Uma das premissas principais que a gente tem que entender é que se eu vou criar um aplicativo, se eu vou fazer um aplicativo para a minha empresa, eu vou depender de uma empresa que vai desenvolver especificamente para os meus fins. Um processo de desenvolvimento de software, seja um app, ou seja, quaisquer outro software, é um processo geralmente que não é barato e também não é ágil. É um processo que envolve bastante acerto e erro. E aí o cara que desenvolve software, na maioria das vezes, a empresa, software house, ela não está preocupada, na maioria dos casos, no seu ponto de vista de resultado com esse negócio, você vai ter ou não resultado com esse aplicativo, ela está preocupada em fazer o melhor aplicativo que você quiser que seja feito, esse é o trabalho dela e não tem nada de errado com isso. Mas é aí que você tem que ficar atento, porque se você for pedir opinião para uma software house, ela vai te dizer que o aplicativo é um ótimo negócio porque é o que ela vive fazendo. Mas você tem que entender o que é o modelo de negócio por trás de um aplicativo, de um e-commerce, a gente já falou disso quando a gente falou de e-commerce. O negócio que você tem hoje, seja um serviço, seja uma loja, seja uma indústria, sei lá, é um modelo de negócio, um aplicativo, um e-commerce, eu falo muito de e-commerce porque também se encaixa nisso, são modelos de negócios completamente diferentes do que provavelmente as empresas têm hoje. E a gente teve a oportunidade de negociar com uma grande rede de farmácias. E eles chegaram até nós com a visão, quero fazer um aplicativo para que os meus clientes comprem através desse aplicativo. A nossa visão foi justamente diferente. A V4 não faz aplicativos, a gente não tem essa visão na entrega de um produto como aplicativo, então a gente não está minado por esse ponto de vista e a gente pontuou para eles. Olha, o grande desafio não é se o aplicativo vai funcionar ou não, é mais se a gente vai ter aquisição de usuários para usar esse aplicativo. Exatamente, porque o que estava acontecendo? O gestor da empresa estava sendo assessorado pelo diretor de TI da empresa. Então o diretor de TI estava com essa mente de que, cara, um aplicativo é legal porque é legal. Mas eles nunca nem venderam nada online. Então o modelo de negócio deles não estava preparado para vender online e muito menos o consumidor preparado para consumir online. Aí eles tinham um benchmarking que era uma rede de farmácias que tinha um aplicativo muito bem estabelecido. Mas antes de ter esse aplicativo, ela já tem um e-commerce há muito, muito tempo e a gente nem sabe dizer se o aplicativo realmente é uma das principais fontes de vendas da estratégia digital deles. Até a gente especula dentro das informações que a gente sabe que não é. Então o que aconteceria nesse caso? Eles iam pagar uma centena de milhares de reais para desenvolver um aplicativo, nem sabiam o que era tráfego, o que era engajamento, o que era conversão, estava pensando só em desenvolver um aplicativo, provavelmente não iam ter orçamento para divulgar isso nas mídias digitais, não tinha conhecimento nenhum sobre isso, e a chance era que esse negócio ia para o ar e logo mais eles iam abrir mão do projeto e iam achar que a internet não funcionava. Sendo que a gente indicou, cara, vocês comecem com a plataforma mais simples possível para vocês validarem, entenderem o modelo de negócio e aí depois disso vocês cogitarem a possibilidade de desenvolver um aplicativo. Exatamente. Aqui a relação é muito similar quando a gente falou sobre e-commerce também, aqui no Verdade e no Icrua. Não basta ter um ambiente, o principal é ter tráfego nesse ambiente. Então, como o Deleiro pontuou, o risco tem que ser baixo, tem que validar o modelo, validar através de um e-commerce de baixo investimento ou de alguma outra estratégia para que se valide essa hipótese de que existe demanda para vender remédios ou para que essa empresa possa ter resultados através do canal digital. E quem sabe, após ter a aquisição desse usuário, aí sim o desenvolvimento de um aplicativo pode ser positivo para atender exigências particulares do processo. Como a gente sempre fala, nem tudo é uma verdade absoluta. Tudo não é uma verdade absoluta. Então, é óbvio que você tem que avaliar cada caso. Mas se o seu negócio, se ele não é um negócio de aplicativo, como, sei lá, o Strava é um negócio de aplicativo, por exemplo, ele é um aplicativo, não funciona sem ser um aplicativo, se não for esse o seu caso, pense muito, 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 muito bem. Antes, provavelmente, 98% das vezes, vai ter uma chance de você não precisar fazer esse aplicativo, principalmente no primeiro momento, validar o seu modelo de negócio, até mesmo investir mais no seu modelo de negócio principal, dentro de um site, dentro de outros universos do digital, antes de partir para um aplicativo, se for o caso. Até porque a gente vai ver transformações no universo de aplicativo, a gente fala muito disso, dos aplicativos pararem de existir para poupar espaço no celular e serem tudo online. Então, tome cuidado com a questão do desenvolvimento de um aplicativo. Exatamente. E esse é o desafio. Muitas vezes, não é difícil ter esse ponto de vista, saber qual que é a melhor solução para o meu negócio. Se você quiser entender um pouco mais sobre como isso poderia ser aplicado ao seu negócio ou não, faça contato com a V4 Company, entra lá, v4company.com, preenche o formulário, solicita a nossa atenção, que os nossos colegas terão o maior prazer de entender o cenário da tua empresa e avaliar qual seria a melhor solução dentro do teu cenário e dentro dos seus recursos. Para saber mais também, não deixe de assistir os demais vídeos aqui que vocês vão conseguir esclarecer, ampliar um pouco a visão de vocês sobre esse assunto. E se você quer estudar um pouco mais, talvez profissionalizar a sua atuação como profissional de marketing digital, a gente também tem a formação do consultor V4 ou até mesmo a oportunidade de tornar nosso sócio através do modelo de franquias. Ambas as opções estão aqui na descrição para você saber mais. Exatamente. Eu sou o Daniel Grudzinski, eu sou sócio da V4 Company. Eu sou o Daniel Grudzinski, fundador da V4 Company. E o nosso negócio é vender o seu. E aí E aí E aí E aí